Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensa interferência na remuneração das distribuidoras de energia elétrica. Permitida a retomada de obras do trecho C da rodovia BR319 no Amazonas e ainda exigência de representação no crime de estelionato não retroage as ações anteriores ao pacote anticrime. O STJ Notícias começa agora. Olá, estamos de volta com o STJ Notícias, desta vez de casa, para mantermos as medidas de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Com toda a segurança, vamos continuar levando até você as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, que tem impacto em processos em trâmite no país e na vida cotidiana dos brasileiros. Em uma decisão, o presidente do STJ manteve o consórcio Smart Luz, responsável pelo serviço de iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido do município do Rio de Janeiro para manter a subconcessão dos serviços de iluminação pública Smart City, que é um conceito de cidades inteligentes, com o consórcio Smart Luz, vencedor de concorrência pública para a contratação de parceria público-privada. Para o ministro, a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que suspendeu a contratação após oito meses da assinatura do contrato, ofendeu a ordem e a economia públicas. O pedido ao STJ teve origem em tutela antecipada, concedida em primeira instância a favor da empresa concorrente, Método Engenharia, que pediu a suspensão de todos os atos decorrentes da concorrência pública. Ao recorrerem da decisão, o município e a Smart Luz obtiveram uma liminar em decisão monocrática no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, a partir daí, assinaram o contrato de subconcessão. No entanto, oito meses depois, o TJRJ julgou o mérito do recurso do município e negou o provimento porque uma empresa sócia de uma das pessoas jurídicas integrantes do consórcio foi declarada inidônea para contratar com o poder público. Ao STJ, o município argumentou que, a partir da assinatura do contrato, a Rio Luz foi desmobilizada, não tendo atualmente pessoal e equipamentos para a prestação dos serviços públicos e precisaria fazer contratações emergenciais que causariam um gasto desnecessário e excessivo. Para o ministro Humberto Martins, a decisão do Tribunal Estadual gera lesão à ordem pública, uma vez que o Poder Executivo será obrigado a realizar uma série de contratações emergenciais para restaurar a prestação do serviço de iluminação que foi subdelegado à parceria público-privada contratada e ainda pela possível indenização pela rescisão contratual. De acordo com o presidente do STJ, embora o problema da declaração de inidoneidade da empresa que nem sequer integra diretamente o consórcio vencedor ainda vá ser objeto de análise pelo judiciário, a precaução sugere a não substituição das decisões tomadas até que a questão de mérito esteja totalmente esclarecida. Em outra decisão, o presidente suspendeu interferência na remuneração das distribuidoras de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica entrou no STJ com pedido de suspensão de segurança contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em processo que discute a forma de contabilização e liquidação financeiras no âmbito do mercado de curto prazo de energia elétrica, especialmente em relação ao mecanismo de rateio do inadimplemento. A ANEL explicou que a situação é passível de causar lesão à ordem e economias públicas ao conceder às empresas tratamento diferenciado e privilegiado em relação aos demais agentes. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido da agência reguladora. Para o ministro, a decisão questionada ofende a ordem pública, pois ao adentrar a SEAR administrativa, substituindo o órgão regulador competente, o judiciário acaba por desconsiderar a presunção de legalidade do ato administrativo. O ministro acrescentou ainda que a substituição da decisão administrativa afeta a autonomia regulatória da administração pública com impacto cascata com relação aos demais agentes envolvidos nesse mercado especializado. A decisão do STJ de suspender a interferência na remuneração das distribuidoras de energia elétrica é válida até o trânsito em julgado da ação que tramita no TRF1. O STJ permitiu a retomada de obras do trecho C da rodovia BR-319 no Amazonas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido de suspensão apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que paralisou a licitação para a reconstrução do lote C da rodovia BR-319 no Amazonas. A controvérsia teve origem depois que o Ministério Público Federal questionou, por meio de uma ação civil pública, a falta de licença ambiental e de estudo de impacto ambiental da obra antes de iniciar a recuperação da estrada. Em relação ao trecho C, foram permitidas apenas a retomada do trabalho já iniciado e daqueles voltados para mitigação de danos ambientais. Por isso, o MPF pediu a impugnação do processo licitatório para a contratação da empresa que iria elaborar os projetos e executar as obras de reconstrução do trecho C e obteve liminar no TRF1. No pedido de suspensão feito ao STJ, o DENIT argumentou, entre outras coisas, que a inibição das obras na rodovia causa grande lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, pois se trata da única ligação rodoviária de Rondônia com demais estados e todo o restante do Brasil. Para o ministro Humberto Martins, a descontinuidade das obras pode, sim, atingir o interesse público, uma vez que tem potencial para prejudicar a segurança e a saúde dos que trafegam em trecho rodoviário tão importante para o escoamento de produtos e alimentos e para o trânsito de cidadãos na região. Segundo o ministro, a segurança no tráfego diário de veículos e a necessidade do transporte de medicamentos, vacinas e insumos hospitalares para o tratamento da Covid-19 de outras regiões do país para Manaus exigem medidas imediatas de retomada das obras de pavimentação. Para continuar prevenindo a disseminação da Covid-19, o STJ prorrogou até 31 de maio a realização de sessões de julgamento por videoconferência. Desde o início do trabalho remoto, em março do ano passado, o tribunal já proferiu mais de 719 mil decisões. Vamos continuar vendo algumas delas? Os ministros da terceira sessão consolidaram o entendimento de que a exigência de representação no crime de estelionato não retroage a ações iniciadas antes do pacote anticrime. O pacote anticrime alterou a natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato e passou a exigir a representação da vítima como condição para iniciar o processo, tornando a ação pública condicionada à representação. No STJ, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou habeas corpus para aplicar retroativamente a regra do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal e reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência em processo no qual um professor foi condenado por estelionato. Para o ministro Ribeiro Dantas, relator do caso, a nova norma não deve retroagir aos processos que estavam em curso no início da vigência da Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de considerar inaplicável a retroatividade do dispositivo às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do pacote, em dezembro de 2019. Seguindo o voto do relator, a terceira sessão indeferiu habeas corpus e consolidou o entendimento das turmas criminais do STJ, ao definir que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato introduzida pelo pacote anticrime não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. E a quarta turma definiu que proteção do credor e de terceiros justifica registro de protesto contra alienação de bem de família. O colegiado decidiu que é possível a averbação de protesto contra alienação de imóvel classificado como bem de família não para impedir a venda do imóvel impenhorável, mas para informar terceiros de boa-fé sobre a pretensão do credor, especialmente na hipótese de futuro afastamento da proteção contra a penhora. Com a decisão, a quarta turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no âmbito de execuções em que não foram localizados bens penhoráveis, deferiu a averbação do protesto em caráter informativo na matrícula de imóvel protegido pela lei que dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família. De acordo com o credor, o protesto seria necessário para resguardar os direitos futuros, bem como para alertar os compradores em potencial do imóvel familiar. Ele sustentou que, em caso de morte da devedora, ele poderá ser habilitado no espólio, possibilitando impedir a alienação de bens antes do pagamento do débito. A devedora recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e alegou no STJ que não existe direito do credor ao protesto, porque ele não poderia executar o imóvel tendo em vista a empenhorabilidade assegurada pela lei. O ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, lembrou que, em julgamento anterior, a segunda sessão considerou que a averbação cartorária de protesto contra alienação de bem está dentro do poder geral de cautela do juiz e é justificável pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais compradores. Também com base em precedentes do STJ, o relator destacou que o protesto contra alienação pressupõe dois requisitos, que a pretensão do interessado no protesto seja legítima e que o protesto não impeça a realização de negócio ilícito. No voto foi pontuado ainda que, embora o protesto possa ter reflexos negativos para a devedora, a publicidade da pretensão futura de penhora do bem é essencial para a proteção de terceiros de boa-fé e a preservação do direito do credor. Na quinta turma, o colegiado apontou competência da Anvisa e negou salvo conduto para cultivo de maconha para produção de óleo. No recurso julgado pelos ministros da quinta turma, uma mulher pedia salvo conduto para cultivar a planta e produzir o óleo medicinal necessário ao tratamento de saúde. Com o quadro grave de epilepsia refratária e outras doenças, ela recorreu ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região permitiu apenas a importação das sementes de maconha, mas não o seu plantio. A mulher afirmou que sofre dezenas de crises epiléticas diárias, além de ter sensibilidade extrema a ruídos, o que a impede de levar uma vida normal. Em 2016, diante da ineficiência dos tratamentos convencionais, passou a fazer uso do óleo de canabidiol obtido da planta da maconha e teve expressiva melhora no seu quadro de saúde. Ela conseguiu autorização da Anvisa para importar o óleo que contém canabidiol, mas argumentou que o processo de aquisição do medicamento é complicado e oneroso, dificultando a continuidade do tratamento prescrito. O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, argumentou que a licença prévia para atividades relacionadas a matérias-primas de drogas é a atribuição da Anvisa. E apesar de reconhecer a relevância e sensibilidade do tema, o relator não viu possibilidade de atender ao pedido da recorrente em julgamento de habeas corpus e pela própria competência do colegiado de direito penal. De acordo com o ministro, esse tipo de autorização depende de critérios técnicos cujo estudo não compete ao juízo criminal, mas aos órgãos de vigilância sanitária. Segundo ele, a melhor solução ao caso é que inicialmente a questão seja submetida ao exame da autarquia responsável pela vigilância sanitária e, em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, devendo o pedido ser direcionado à jurisdição civil competente. E antes de terminar, temos uma dica. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, lançou o livro Código Tributário Nacional, comentado em sua moldura constitucional. Quem tem mais informações é a repórter Samanta Pessanha. Na obra, a autora apresenta a interpretação do Código Tributário Nacional a partir da disciplina contida na Constituição da República, acompanhada de sugestões doutrinárias e indicações de jurisprudência. O objetivo é oferecer uma visão didática do Código e, ao mesmo tempo, crítica, apontando inconsistências diante do texto constitucional. É isso! O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe mais notícias do Tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa! Tchau! 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 Tchau!